As fotos foram feitas por iniciativa da professora da disciplina Recortes da Vida, da Unisperiência. O objetivo foi trabalhar a autoestima das alunas. A autoestima em qualquer idade é super importante. Na terceira idade ainda mais porque ela precisa ser sempre melhorada, adaptada à situação. E na terceira idade, a nossa cultura ocidental menospreza um pouco a terceira idade. A gente sabe que se fosse a cultura oriental, ela valoriza muito mais e respeita muito mais. Então isso às vezes desvaloriza e faz com que baixe a autoestima dessas pessoas. Então acho que a partir daí a gente pode começar a trabalhar um pouco nessa autoestima na cidade que é muito importante para elas. A exposição foi uma surpresa para as alunas, que aprovaram o resultado. Foi interessante, a gente se entusiasmou, a gente gostou. A gente vê todas as companheiras que estavam bonitas e participar com elas foi ótimo.